Cara, o ADCC Trials, desde o final de semana, vai pegar fogo! Eu tô falando sério, tá difícil de dizer aqui com toda certeza quem vai ser o campeão e vai garantir a sua vaga no Mundial do ADCC 2022. Então, fique comigo para você saber mais sobre isso. Dia 6 e 7 de novembro nós teremos a primeira seletiva do ADCC América do Norte que vai ser transmitida pela Flow Grappling. São cinco categorias masculinas, 66kg, 77kg, 88kg, até 99kg e acima de 99kg e duas femininas, até 60kg e acima de 60kg. Como temos muitas categorias, eu vou dividir em alguns vídeos falando sobre grandes nomes que estarão disputando essa vaga no Mundial do ADCC 2022. Nesse vídeo aqui, falarei da categoria de até 66kg que foram mais de 150 atletas registrados nela. E só para vocês recordarem, o campeão dessa categoria no Mundial do ADCC 2019 foi o Tanquinho, que inclusive vai lutar no BG Stars que acontece também neste final de semana. E eu já falei do card aqui no canal. Se você não assistiu, vou deixar no finalzinho desse vídeo como sugestão. Antes de eu falar alguns grandes nomes que estão presentes, eu preciso compartilhar com vocês o meu espanto. Cara, 150 competidores é muita gente. Vai ser um verdadeiro teste de resiliência, resistência e estratégia de tudo. Porque o vencedor deverá fazer pelo menos umas 7 lutas. É muita luta, mas enfim, ossos do ofício, né? É valendo uma vaga para um dos maiores e mais importantes torneios da vida de um grappler. Ah, só que tem mais um detalhe. Só é garantido a vaga ao primeiro lugar. Ou seja, você aí que lutou pra caramba, chegou na final, mas perdeu? Game over para você. Em tese, porque você poderá receber o convite. Mas eu já falei sobre isso aqui no canal. Vou deixar como sugestão também no final desse vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos conhecer 6 grandes nomes que estarão presentes nessa divisão e foram anunciados pelo Flow Grappling. A começar pelo Keith, que chegou até a estrear na DCC 2019. Mas acabou sendo finalizado na sua primeira luta contra o campeão da categoria, o Tanquinho, com um Katagatami. Teremos o Edwin Okaz, o que falamos dele no vídeo passado, no vídeo do Mike Locke. Então, como sabemos, ele tem um jogo afiado da cintura para baixo. O que lhe dá bastante vantagem nas regras do ADCC. Ainda mais pelo fato dele já ter lutado alguns trials. Apesar de nunca ter vencido. Ainda, né? Teremos o Damian Anderson, que era da New Wave e, do nada, foi para a Beatin. Mas, enfim, ele já provou o que é bom em cima, na guarda, pegada de costas. E, como a própria Flow disse, uma de suas vantagens é porque ele já foi membro do DDS em Porto Rico. Onde os atletas treinavam especificamente para as regras do ADCC. Teremos o Estevam Martínez, o matador de gigantes. Que chegamos a falar bastante sobre ele recentemente aqui no canal. Porque ele não se preocupa com peso. Tem um estilo agressivo, não para e dá trabalho para qualquer um que seja. E costuma ser um dos mais leves da categoria, como vai acontecer agora novamente. Mas, isso para ele não é empecilho nenhum. Depois que o víamos participar do GP peso médio, ele sendo peso galo. No último 3CD, eu é que não aposto contra ele, não. Teremos o Dianne Grippo, um veterano do ADCC, que até chegou a participar do ADCC 2019. Mas, acabou perdendo para o Richard na primeira luta. O Grippo está sendo dominante em vários conjuntos de regras. Inclusive, foi campeão mundial no guia este ano. E até chegou na final do GP do Will de 3 contra o Pato. Mas, acabou perdendo por decisão. E por último, teremos o Cole Abate. Claro que ele estaria presente. Eu já havia falado isso para vocês no vídeo sobre o post que os Mendes fizeram. Sobre a tão polêmica graduação na Art of Jiu Jitsu. E se você não assistiu esse vídeo, vou deixar também como recomendação. Porque vale muito a pena ver a visão dos Mendes sobre isso. E apesar do Cole ser jovem ainda, apenas 16 anos, não é a primeira vez que jovens atletas participam de Trials ou do próprio ADCC. Temos o Nick Raya, Elizabeth Clay, o Tai Ruotolo. É galera, eu avisei para vocês que está difícil de afirmar quem vai ser o campeão desse Trials. E é isso porque tem mais um monte de atleta que também está em busca dessa vaga. Não vai ser nada fácil. Não mesmo. Mas me diga aqui, para quem vai a sua torcida? Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre Jiu Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa. Porque aqui tem vídeo de Jiu Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, como eu havia falado para vocês anteriormente, eu deixei 3 vídeos aqui como sugestão. Eu nem sei se tem como deixar 3 vídeos aqui. Se tiver, vai estar os 3 aqui. Se não der, vai estar 2. E o outro vocês assistam depois. Tá bom? Que eu nem lembro mais que dica que eu dei. Foi muitas dicas. Esse vídeo foi cheio de dicas. Assista. E aí E aí Obrigado.